Só tem um problema pior do que encontrar a trave na improvisação É acertar a trave toda vez que vai improvisar Se isso já acontece, é um péssimo sinal de que provavelmente vai acontecer pelos próximos 50 anos É como seu cérebro funciona E é por isso que você tenta, tenta, tenta e sempre acerta a trave Se isso já acontece com você há uns 10 anos, eu tenho um convite para te fazer Eu vou fazer um evento chamado Jornada da Improvisação no Jazz É uma série de aulas sobre improvisação que vai acontecer entre os dias 21 e 27 de março É totalmente online e gratuito E para participar, basta você clicar no link na descrição desse vídeo Fazer a sua inscrição e eu te vejo lá Música 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 Música